Fala, fãs do futebol! Estamos aqui agora com mais um vídeo Quem é melhor entre Flamengo e Fluminense Que fazia Fla-Flu deste sábado Do Campeonato Carioca, o time de Tite, de Flamengo Que tem estrelas, que foi campeão da Libertadores 2019 e 2021 Recentemente, o Fernando Diniz Que é campeão da Libertadores 2023 E que foi campeão da Recopa esta semana E passou diante do poderoso LDU Quem é melhor? Vamos para o debate Deixe o seu like, deixe o seu comentário Se inscreva para ajudar o canal E vamos ao vídeo Os créditos deste vídeo ao Seleção Esporte TV da Globo Um abraço a todos e vamos para o vídeo Então como a gente não tem e a gente não quer inventar uma escalação aqui A gente vai fazer um que é melhor com jogadores que a gente sabe que estará em campo Roda a vinheta Por exemplo, Natais Matos Você vai de Fábio ou Rossi No gol do Taizão Futebol Clube Nossa, difícil, mas eu vou de Fábio Fábio É, porque a gente às vezes compara currículo com momento Eu vou falar só do momento, tá gente? O currículo, sei lá Eu sei que o Fábio nem está tão bem, nem começa tão bem a temporada Eu voto fácil no Fábio É, o que eu perdi que o Rossi está deixando essa dúvida Desculpa a minha sinceridade Porque é um excelente goleiro, cara Porque ele poderia, pelo momento, por algum tipo de discussão de agora Mas o todo do Fábio é muito maior É, eu achei que essa também não ia ter discussão Fábio Fábio, Fábio, Fábio Já já retomamos Vamos ouvir quem não sabe o que é melhor O Léo Ortiz Dando as suas primeiras palavras como jogador rubro-negro Pelo Brasil e Spindle sempre deixarem claro que iriam até o fim Para que eu estivesse aqui E foi um comprometimento dos dois lados De que a gente iria até o que fosse o nosso alcance Para que isso acontecesse E como o Brasil disse desde o primeiro E o lado esquerdo do Marcelo Teria de alguma forma uma forma de anular Luiz Araújo Aquela movimentação do Flamengo Sei lá, cara, o que ele seria capaz de fazer Mas o Diniz nunca pensa desse jeito Ele nunca pensa em como ele vai proteger a defesa dele Ele sempre pensa em como ele vai ter mais a bola Então é isso aí, o Renato Essa mesma pessoa que me disse que talvez eu perca com o Alexander Ele apostaria Ele fala, aposta no Renato que talvez você tenha mais chances de ganhar Porque o Renato sempre foi o lado esquerdo de segurança do Tite, né? Se a gente pensar do outro lado Se fosse cabeça de Tite Eu apostaria no Renato O Renato Augusto sempre foi aquele cara Na boa forma física era o cara que protegia Neymar na seleção Era o cara que dava balanço para o lado esquerdo Que sustentava a passagem de lateral Que conseguia dar apoio para a volante pelo lado esquerdo Então, em tese, o Renato Augusto que a gente conhece faz esse tipo de função O Renato Augusto de agora é que a gente questiona se é capaz de fazer isso Voltando ao que é melhor Fábio Ross, foi unânime, né? Fábio, unânime Vamos comparar o zagueiro pela esquerda O Felipe Melo e o Léo Pereira Pensando para um jogo Quem te passa mais segurança? Felipe Melo ou Léo Pereira? Segurança em todos os aspectos Léo Pereira Felipe Felipe, discorra Eu acho que esse tipo de jogo grande, o Felipe se sai muito bem Tecnicamente, talvez ele hoje já não entregue tanto como ele já entregou Fisicamente, ele também pela idade Mas ele, nesse tipo de clássico, ele consegue entrar na mente dos adversários Ele consegue trazer o jogo para o jeito que ele quer Ele é muito experiente, ele é muito malandro da bola em campo E isso não desmerece em nada o meu voto O Léo, acho que o Léo está fazendo uma grande temporada Já vem fazendo Tem feito gols, que para um zagueiro é sempre legal Mas nesse tipo de jogo, eu acho que o Felipe tem uma picardia Que é importante, às vezes, sabe? Então, só por isso, eu voto no Felipe É, eu vou no Felipe Melo também Gosto muito do nosso Carolina Mas o Felipe Melo, nessa função, acho que ele, para clássico, estou com o Eric Ele traz uma coisa diferente E traz um risco junto também Com certeza O temperamento dele nesse tipo de jogo, ele conduz várias coisas Mas aí eu sou o Diniz, quem não corre risco não é feliz Não é feliz O Flamengo tem duas laterais esquerdas de seleção O Vinha, da seleção uruguaico Na qual também joga de zagueiro Aliás, joga prioritariamente de zagueiro no momento E o Ayrton Lucas, que foi convocado pelo Dorival Júnior Já havia sido no ano passado também Não sei quem vai jogar pelo Flamengo Então a gente vai comparar o Marcelo com os dois Marcelo ou Vinha, Ana Thaís Matos? Marcelo E eu acho o Vinha ótimo Tem uma bola aérea muito boa também Um jogador muito consciente, consistente Muito difícil o Vinha baixar muito o jogo dele durante os 90 minutos Mas o Marcelo é gênio Então você não mudaria, por exemplo, o seu raciocínio se fosse Marcelo e Ayrton Lucas? Não, continuaria com o Marcelo Depende do que você está comparando Se você for falar hoje, condição de entregar no clássico nesse jogo O que é melhor, Marcelo? Para o ímpar, você ganhou, quem você escolhe? Vinha Hoje? Vai jogar domingo no meu time Eu vou montar um time, vou botar no caminhão Deixa o Marcelo fora e coloca o Vinha Eu jogo com o Vinha, não jogo com o Marcelo É ousado, hein? No meu caminhão vai subir o Vinha Tá enchendo o saco E você, Eric? É briga boa, mas eu fico com o Marcelo pelos mesmos motivos que eu falei do Felipe Mello, assim, sabe? A gente está analisando para esse fofo A gente não está analisando a carreira, para a temporada Para a minha pelada, para a minha pelada de fim de semana A gente está analisando o seguinte Foflu, esse Foflu, quem você preferia ter no time? Eu preferia ter o Marcelo Você muda... Bom, alguém muda o voto se for Marcelo e Ayrton Lucas? Não Pode ser Vinha Lucas ou Ayrton Vinha Não, eu mudo se for Marcelo e Ayrton Lucas e eu mudo para o Marcelo Mas se for Marcelo... Aí você é Marcelo Eu acho o Vinha um jogador mais consistente Então você é um dos muitos que não entendeu a convocação do Ayrton Lucas? Sou Captei sua mensagem Agradeço se você não perguntar, discorra Depois a gente fala sobre isso Agora o Ayrton, curiosamente, ele sempre fez bons Fofluis, né? Ele tem se saído muito bem nos clássicos contra o Fluminense Aquela brincadeira da lei do Eze Ele fez gol, assistência Ele tem se saído muito bem nos Fofluis Ele é bom jogador O Miguel Ien, que está colocando o programa no ar Pediu para você discorrer sobre a convocação do Ayrton Lucas Não é nenhum absurdo Miguel, dá um tempo, vai Você não manda em nada aqui Boa, Ana Eu gosto dele, cara, acho bom jogador Às vezes a gente fica falando O Ayrton Do Ayrton Lucas Ache ele bom jogador? Não acho jogador de nível Seleção Brasileira Também acho bom jogador A dúvida é se ele é jogador de Seleção Brasileira Porque ele é bom jogador, não tem nenhuma dúvida É só isso É bom O Ayrton Taís Hoje eu acho que no março de 2024 eu iria no pulgar São dois do Ayrton Lucas Eu ainda acho o André mais jogador É, eu também acho ele super jogador Mas não é isso, é o Martinelli no caso Que é um jogador que está jogando muito bem O Martinelli é um ex-patio feio do Fluminense O que ele foi há duas temporadas e o que ele é hoje Quando o Alexander se machuca e o Martinelli volta ao time titular Ele volta muito bem E consegue dar ao Diniz o balanço que ele precisa muitas vezes Agora, diferentemente do Martinelli, o Pulgar esse ano não voltou tão bem como terminou O Pulgar terminou o ano de um jeito assim, absurdo O melhor jogador do Flamengo terminou o ano, ele Naqueles últimos meses com o Tite Se não foi, ele, pra mim, ele é o melhor jogador do Flamengo Esse ano ele ainda não voltou ainda da melhor forma que ele terminou, não Mas nessa votação, eu acho até pela posição, eu voto no Pulgar Mas vamos fazer vocês chorarem agora, Eric Se você quer choro, você terá agora A gente vai comparar o que a gente acha que são os craques dos dois times Ah, mas o Ayrton joga na direita Sim, são os craques dos dois times Os dois jogariam no mesmo time Sem dúvida Esse é o primeiro ponto Cabe o mole os dois Sem dúvida Como cabe o Pulgar e o Martinelli também Sem dúvida Mas eles estão na beira do ônibus pedindo um lugar Isso, eles são, assim, os craques dos dois times Você tem 20 milhões de euros pra contratar um dos dois Você vai do Ayrton ou no Arrascaeta? Começa ele aqui, por favor Arrascaeta Embora eu seja fanzaço do Ayrton Acho, inclusive, que o momento dele é espetacular Pra mim, os três jogadores mais decisivos do futebol brasileiro São Ayrton, Arrascaeta e Hulk Esses três pra mim, assim Mas aí, entre um e o outro, assim, eu ainda fico com Arrascaeta Pelo conjunto da obra O Arrascaeta é o melhor jogador em atividade no futebol brasileiro Qualquer cara que você botar comparado ao Arrascaeta Hoje, na minha opinião, vai dar Arrascaeta Arrascaeta? Arrascaeta também Acho que ele tem uma magia O Arias, pra mim, se você fizer um top 5 Aí, tô com o Eric, ele fez um top 3 Se você fizer um top 5 hoje dos jogadores que realmente mudam o jogo no Brasil O Arias tá facilmente aí nessa lista Mas eu acho que o Arrascaeta, que também tá nessa lista Tem uma mágica diferente Tem uma finalização de fora da área E quem seria, no momento, o seu centroavante? Cano ou Pedro? Cano Eu gosto muito do estilo do Pedro Tá jogando muito, metendo gol Mas eu gosto do Cano, cara É uma questão muito de gosto, assim Não é quem é o melhor Pra mim, o meu gosto, pra centroavante É mais o estilo do Cano E ele, Nuno? Não, no meu time também subiria no ônibus o Cano, cara Pela capacidade que ele tem de ser decisivo Pelo, pelo... Se a gente olhar valor de mercado hoje O Pedro é um jogador até mais valioso É mais jovem, né? É mais jovem, tem muito mais a entregar Talvez se você fosse contratar hoje Você vai contratar pros próximos anos Eu contrataria o Pedro Mas se você tivesse que escolher agora Pra jogar no fim de semana, o Cano Então, eu acho que é um embate tão duro Tão apertado, assim Que eu acho que não vale o 3x0 Vale um 2x1, assim Pra um lado, pra um outro Eu voto no Pedro, só pra dar esse equilíbrio Legal Fica em cima do muro, pronto E no banco, cara O Gabigol é dúvida Mas a gente compara, assim As principais opções Que os clubes têm no ataque Sensacional Tô aqui há 15 anos Não tinha feito essa ainda A gente fez na outra semana Não fez antes do primeiro Fla-Flu O melhor jogador do banco Sim, aquele que você tem Pra mudar o jogo ofensivamente Boa, boa, boa Você prefere o Gabigol ou o John Kennedy Pra mudar o jogo? Pra mudar o jogo Sair do banco Eu prefiro o John Kennedy, cara Agora, como jogador O Gabigol é muito maior que o John Kennedy O Gabigol é um grande jogador A gente não tem o que discutir isso A gente não pode comparar um e outro Mas se você tem um jogo apertado Ou se pelo menos Você fez um a zero E o adversário tá te pressionando Você quer um escape Estratégia de jogo Eu acho que o John Kennedy Oferece muito mais Que o Gabigol hoje É verdade O John Kennedy Na Libertadores Recente agora Decidiu aí Saindo do banco Assim Se eu puder ter um dos dois no banco Se tem direito a ter um dos dois no banco Eu gostaria de ter o Gabriel no banco Porque Pelos mesmos motivos Que eu gosto de ter o Felipe Melo Nesse tipo de jogo Assim, o Kennedy É um molecão espetacular Que Tá fazendo a história dele Construindo a história dele Fez gols já em Fla-Flu Já teve um Fla-Flu Que o Fluminense ganhou de 3x1 Com dois gols do Kennedy Os dois decidiram no Libertadores Os dois decidiram no Libertadores O Gabriel Duas, no caso Eu ficaria com o Gabriel Assim Eu acho que Você Você num Fla-Flu Ou num clássico Você olha pro banco Às 30 do segundo tempo Você Gabriel entra lá Cara, isso causa um rebuliço no jogo Você fala assim Pode ser que ele não entre bem Perdeu um pênalti Contra o Vasco E tudo assim Mas assim Dá uma sensação Que alguma coisa pode acontecer No jogo ali A partir desse cara Sabe Pelos mesmos motivos Que eu Botei no Felipe Melo Jogo grande Esse cara é um monstro Na história do Flamengo O Gabriel Dois predestinados Mas eu hoje Escolheria o John Kennedy Tenho expectativa Quando eu vejo ele Do banco O que esse moleque vai entrar O que ele vai aprontar Cara, tenho certeza Que o Gabigol Olha uma eleição dessa E fica mordido Como deve ser mesmo Sabine não tem de nada Um dos maiores jogadores Da história do Flamengo É o Gabigol de hoje O Gabigol de hoje Tá entregando pouco Ele te traz menos do banco Do que o John Kennedy É capaz de entregar O Kennedy esse ano Não entregou muito também Não Claro Agora vamos A um dos fatores Que fazem esse Fla-Flu Tão especial De sábado Porque no banco Estão os dois últimos Treinadores da seleção brasileira Tite e Diniz Um duelo de altíssimo nível De altíssimo nível Essa é a verdadeira escolha É muito difícil Muito difícil Quem você gostaria de ter Essa eu exigiria Eu vou votar primeiro Porque eu já na outra Fla-Flu Eu votei no Diniz E a minha coerência Eu continuo achando O Diniz Trouxe um frescor Para o futebol brasileiro Muito importante Ano passado Os times se sentiam desafiados A vencer o time do Diniz Os técnicos foram desafiados A quebrar a estratégia do Diniz Como sufocar o Diniz Como não permitir Que o Diniz imponha O ritmo dele de jogo Acho que a gente contou Muito uma narrativa Assim A partir do Fluminense E do Diniz Sabe Pô Como é que a gente vai Barrar o Diniz Como é que se faz Para marcar a saída de bola Do Diniz Será que essa saída de bola Lá atrás Ela é produtiva Não é Aí quando dava certo Aí quando dava errado As pessoas tacavam pedra No Diniz Enfim Eu acho que ele trouxe Um frescor Um debate Para o futebol Foi muito saudável E ele é um cara Com um trabalho autoral Incrível Dos últimos anos Talvez seja o técnico Com um trabalho autoral Mais impactante No nosso futebol Respeitando tudo Tudo que o Tite já fez Eu voto no Diniz Cara Abel Eu acho que o Tite Não merece perder Diante desses próximos desafios É uma comparação Mas acho que o Tite Quando começou a carreira Você vai lembrar O Tite começou a carreira Ele fez um Grêmio Uma vez espetacular O Tite era um cara Revolucionário Deu um chocolataço No Corinthians Numa final de Copa do Brasil Também trouxe um frescor Naquela época Para o futebol brasileiro Aquele Grêmio Que jogava muita bola 2001 2001 Então assim É isso O Diniz é quase Antítese Para as teses Que o Tite Tanto defendeu Durante vários momentos Da carreira dele Equilíbrio Distribuição O Diniz é o contrário Ele desequilibra Aquele jogo O que aumenta A expectativa Para o jogo de amanhã Inclusive esse duelo Sim Olha a gente fez nove A gente fez nove Comparações aqui Em seis Os jogadores do Fluminense Contando com o técnico Levaram a vantagem Fábio levou o melhor Sobre o Rossi Felipe Melo Sobre o Léo Pereira Marcelo Sobre o Vinha E o Ayrton Lucas O Arrascaeta Sobre o Arias O Pulgar Sobre o Martinelli Ganhou Pedro ganhou do Cano E O Cano ganhou do Pedro Perdão Pedro ganhou do Cano E o John Kennedy Deu Cano ganhou do Pedro Eles votaram no Cano Eu até brinquei Eu acho que não merece 3x0 Então foi sete a dois Sete a dois Só o Arrascaeta Só o Arrascaeta E o Pulgar Mas eu acho muito justo Poderia ter votado Tranquilamente no Tite Poderia ter votado Tranquilamente no Léo Em vez do Felipe Melo Bom isso é para dar Discussão mesmo E o torcedor ficar maluco O Fláculo do Brasileirão Vai mudar Sete a dois tricolor Interessante cara Inesperado para mim E o favoritômetro Tem favorito Para quem avança O Flamengo joga por dois Empates Ou duas vitórias Pela mesma diferença de gols Aí tem para mim O Flamengo hoje É mais favorito Do que o Flamengo Eu não mais O meu não tinha dado Sete a dois não Porque eu acho que Na hora de fazer Esse balanço Talvez a gente Então para mim É 55 a 45 Pode parecer uma baita Incoerência Ah mas é porque é uma avaliação Não e porque é uma avaliação É para passar Para passar Eu não entendi Por que que eles escolheram Só Fluminense E como jogadores melhores E para decidir o jogo O Flamengo é melhor Não deu para entender Essa lógica dele Para passar Não é porque a avaliação Do quem é melhor É uma avaliação individual Se você pegar o contexto coletivo O Flamengo tem um time O Flamengo nem o tom Quanto foi a última vez Que o Flamengo tomou gol? Esse ano tomou do Orlando Então é muito pouco Foi isso Nem lembro Isso aí é Flamengo do Tite Nunca mais vai tomar gol Coletivamente Hoje individualmente Pode não ser Um time que Não acho isso Como a gente escolheu aqui Sete a dois Parece que Ah o time é ruim Não Mas coletivamente É um time máximo Por exemplo A gente não colocou No quem em quem Um jogador que pode Desequilibrar o Fafu Que é o De La Cruz Está jogando muito Nessa produção Isso faz diferença Porque a gente não tem A menor ideia De quem vai jogar O Cebolinha e o Bruno Henrique Entrando Também podem desequilibrar O jogo Tentando mostrar Que não é uma incoerência O individual ganhar E aí Votar num favoritômetro O que é melhor Mostra uma preferência individual Por jogadores de um time E o favoritômetro Aponta para outro Por exemplo O Palmeiras coletivamente No que é melhor aqui É sempre equilibrado Você vai no favoritômetro Dá sempre o Palmeiras Lá em cima E o seu favoritômetro Lino? Eu acho o Flamengo Favorito Eu acho que O ajuste de jogo Do Tite hoje Segurando A estrutura defensiva Do Flamengo Como prioridade Do trabalho dele Pelo menos Tendo mais resultado Num Flamengo Mais equilibrado Defensivamente Individualmente Na minha opinião Ainda acho que O Flamengo Tem mais valores A grande vitória A grande vitória do Fluminense Tem sido sempre Derrubar esse favoritismo O Fluminense É um time capaz De derrubar O favoritismo do Flamengo Mas em nenhum momento Nesses últimos anos Eu achei o Fluminense Favorito Acho que o Flamengo Sempre chega como favorito E o Fluminense É capaz De derrubar Essa escrita E eu vou continuar assim Acho que 55 Para o Flamengo De voto também 55-45 60 Flamengo 40 Fluminense Os três opinando Antes do primeiro jogo No favoritismo Acho que os desfalques Do Fluminense Vão pesar amanhã O Samuel Xavier E o André Fazem falta Fazem falta Ficou na média Aqui 57 para o Flamengo De favoritismo A gente vai atualizar Depois do jogo Deste sábado O maior jogo Do futebol brasileiro Carlos Eduardo No fim de sábado Você sabia que é uma empresa Essa? Pautas André Rizek S.A. É uma SAF É uma SAF É uma SAF Uma opinião Vamos para o intervalo Por que eles escolheram Jogadores do Fluminense Melhores E o Diniz melhor E para vencer o Flamengo Então o Flamengo é melhor Mas esse foi o debate esportivo Que analisou Quem é melhor Entre Fla-Flu E Flamengo E Fluminense Que vão julgar Esse sábado E vamos ver No campo Quem é melhor Hoje Neste Fla-Flu Do campeonato carioca É isso aí Espero que goste do vídeo Deixe seu like Seu joinha Para ajudar o canal a crescer Se inscreva Para dar uma moral Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau